Agora sim o caso da patroa e da diarista mortas no Flamengo, na zona sul do Rio. Com os dois pintores presos, a delegacia de homicídios começa a esclarecer a dinâmica do crime. Um inquérito deve ser entregue ao Ministério Público nos próximos dias. A reportagem é de Rael Policarpo. Em menos de 48 horas, a polícia civil pôs fim a um mistério que incomodou os moradores da zona sul do Rio. Jonathan Correa Damasceno, um dos suspeitos pela morte de duas mulheres no Flamengo, foi preso na sexta-feira em Acari, na zona norte da cidade. O comparsa, William Oliveira Fonseca, se entregou no sábado. Foram eles que extorquiram e mataram Marta Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51. Depois dos homicídios, a dupla também atingiu fogo no apartamento onde as vítimas estavam. Ambos confessaram a participação no crime e tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça. Em depoimento, eles entraram em contradição sobre a ideia de assassinar a patroa e a empregada. O Jonathan tenta atribuir toda a responsabilidade pelas execuções, pela execução das vítimas e pelo incêndio ao nacional William. Mas, de fato, essa versão ficou contraditória, ficou obscura. E o depoimento do William ontem foi bastante revelador nesse sentido, de que, na verdade, quem teve a ideia de executar as vítimas, colocar incêndio no imóvel, foi, de fato, o Jonathan. Jonathan era conhecido no edifício de alto padrão. O pai dele, também pintor, prestava serviços no prédio. No dia do crime, eles não tinham nenhuma tarefa para cumprir no condomínio. Por isso, precisavam de uma desculpa convincente. O crime foi planejado, segundo a polícia, um dia antes, na quarta-feira. Em depoimento, os criminosos contaram que horas antes de chegar ao apartamento, Jonathan teria ligado para Marta pedindo ajuda. Disse que tinha alguns currículos e perguntou se ela poderia distribuir para ele. A idosa aceitou ajudá-lo e, assim que eles chegaram ao edifício, Marta autorizou a subida da dupla. Por tudo que foi levantado, a gente acredita que a intenção deles foi simular um incêndio para tentar desvirtuar a investigação e tentar simular uma causa-morte diferente da que realmente foi, né? Tentar simular um incêndio, de que elas teriam falecido no incêndio. As investigações da DH revelam que o William ficou no apartamento com as vítimas, enquanto Jonathan se dirigiu a uma agência bancária para descontar as vítimas. No valor de 5 mil reais cada. Então, a gerente liga, né? Tem essa atitude de cautela, mas a senhora Marta, ela estava constrangida pelo elemento, pelo William, que estava no apartamento com uma faca, ameaçando o tempo todo. Estavam amarradas e... De forma que, nesse momento, o William retira a fita adesiva que cobria a boca da senhora Marta. Ela, constrangida, autoriza essa transação e essa transação é realizada de forma natural no banco, né? Na volta, já decidido, Jonathan teria autorizado o William a matar Alice e Marta. Os criminosos colocaram as vítimas em cômodos diferentes e teriam utilizado uma faca que já estava no apartamento. Depois, incendiaram o imóvel para tentar desviar o foco das investigações. Várias testemunhas já prestaram depoimento. Entre elas, o zelador do prédio que estava na portaria no momento em que os dois homens chegaram. A gerente do banco, onde Jonathan descontou os cheques, também o reconheceu. As imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para a identificação dos criminosos. Há duas semanas, Jonathan teria se desentendido com a dona do apartamento por não concordar com o valor de um pagamento. Ele chegou a ameaçá-la, mas, mesmo assim, Marta concordou em ajudá-lo. Apesar de muito conhecida no bairro do Flamengo, Marta não tem parentes próximos. Todos moram no exterior e era a diarista Alice quem recebia as visitas e os funcionários. Esse espintor estava fazendo o serviço no 15º andar. Bateram lá, contando uma história que o pai ou a mãe estavam passando necessidade, que precisaria de dinheiro, só que o dinheiro da obra foi todo pago para eles. Em princípio, estão respondendo pelo latrocínio consumado, duplamente, duplo latrocínio consumado, pela extorsão qualificada, pelo incêndio e, em se comprovando que as vítimas já estavam mortas quando eles colocaram fogo nelas, responderão também pela destruição do cadáver. O crime violento e covarde deixou a família de Alice em choque. O corpo da diarista foi enterrado no último sábado. Alice deixou três filhos e seis netos. A esperança de ter um futuro melhor fez com que ela e a família viessem do Nordeste há 20 anos. Falar da Alice é fácil e é difícil ao mesmo tempo, porque ela tinha um coração enorme. Ela fazia, movia a montanha para ajudar os amigos. Eu sou a madriã dela de casamento, ela todo dia me ligava, passava louvor para mim, eu passava louvor para ela, entendeu? A gente era muito além, um parente mesmo, mais do que uma irmã minha. E aconteceu isso. Eu estou muito triste com a minha casada. Ela sempre falava isso para a gente, se alguém fizer qualquer coisa de mal para você, você não vai com mal, você trata com o bem, mesmo que você não seja valorizado agora, mas mais para frente você vai ser. E o legado dela é esse e a gente vai manter o legado dela. Ela sempre foi amor, ela sempre foi um ser humano incrível. Minha mãe é incrível, incrível. A família está partida no meio, entendeu? Mas a gente vai reconstruir tudo, se Deus quiser, nos valores que nossa mãe ensinou para a gente.